O cara correr, você ainda não é o maior piloto dos tempos, não ligava pra futebol, por isso que eu tô falando que isso é oportunismo. Ele corria com a camisa do Corinthians por baixo do macacão. Tem uma foto dele, é lógico que vai ter uma foto dele, tem foto do Piquet com a camisa do Vasco, tem foto do Pelé com o macacão do... Não, tem. Tudo bem, mas eu tô falando que o Ayrton não era um cara que ligava pra futebol, dava a menor bola pra futebol. Bom, a única coisa que merece homenagem, merece ser lembrada, é que esse ano, agora, dia 30 de outubro, faz 30 anos o primeiro título do Senna. Ele corria de McLaren, não corria de Lotus, esse negócio de preto e dourado é da época que ele corria da Lotus. Ele corria de McLaren vermelho e branco. Você não vai fazer a camisa do Corinthians vermelho e branco. Não, você pode fazer homenagem que vocês quiserem. Mas a camisa é legal, a camisa é bonita. A camisa é linda, a camisa é bonita. Aí é uma questão de gosto, é uma questão de gosto. que o Senna pilotou foi a Lotus. E outra coisa, o cara é herói nacional. Não, não é herói, herói de nada. Imagina, porque ele subiu algum prédio pegando fogo. Gente, ele trazia alegria pras pessoas no domingo de manhã. Aqui, trazia, porque aí não, domingo de manhã os cambais. Aliás, eu fiz as contas outro dia, a maior parte das vitórias do Senna não foi de domingo de manhã, foi ou à tarde ou de madrugada. Então, vem com essa conversa em domingo de manhã. Mas só de você acordar pela manhã no domingo, mas a camisa é bonita. O que incomoda mais, que é o Corinthians e Senna juntos, é isso? Não, nada me incomoda. Mas o que incomoda? Eu acho, você fala do Senna com... Não, 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 eu falo de qualquer um a quem se devota uma enorme reverência e cega muitas vezes. Eu não gosto, eu acho isso bobagem, só isso. Devotar pessoas, você não gosta? Ah, essa é devoção, o Senna é quase um padinho pacista, vocês são bobos. Pode falar, não, 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 não. Você lê o nosso pensamento... Não, eu lê, eu defendo as minhas ideias, se você quiser eu defendo. Não, eu acho a devoção ao Senna, que existe no Brasil, cega e tola. Mas não se deve responder a morte dele também. Porque, claro que sim, porque o Senna... O brasileiro não pode ter ele como ídolo? Pode ter quem quiser como ídolo, só que não pode demonizar quem não o tem como ídolo. E também não se pode transformar o cara num sujeito infalível, ou próximo da divindade, porque ganhava corrida de carro, é só isso. Ah, eu acho o Senna um dos ícones do esporte brasileiro. Não acha nada, você nem viu o cara correr também. Como não, como não, eu tenho 36 anos, está de brincadeira. Ele morreu faz 25, eu tinha 9, 10 quando ele morreu. Imagina, para. Você nasceu em que ano? Nasceu em 82. Você tinha 12 quando ele morreu. Com 12 anos eu já era pai. Hã? Com 12 anos eu já era pai. Ganhava corrida de carro, é um negócio de besteira. Com relação aí ao Ayrton Senna, cara, não tem como ser... E essa história que associar o Senna a parentes é bobagem. Peraí, 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 não é bobagem não. Claro que é.